Bom dia gente, tá amanhecendo aqui, fazendo esse videozinho aqui com a iluminação, opa, modo errado, pra vocês verem como é lindo isso aqui, olha o dia clareando, é nosso último dia de rolê aqui, isso é muito bonito, isso vai ficar marcado na minha memória, aqui é a natividade, ali é um minarete muçulmano, aqui todo mundo convive, muito bem. Vamos nos despedindo por enquanto, porque hoje é o último dia, aprecio, muito bonito, já tá lotado, olha quanta gente chegando, é bem bacana, depois eu mando mais, bom dia a todos, com a última imagem da natividade. Tchau!